Estamos de volta agora no Tennis World Tour 2. Vamos selecionar aqui, português. Ah, interessante. Ele não vai, é bom. Vamos lá, iniciar. Ah, tá, deixa assim por enquanto. Qualquer coisa a gente muda depois. Exibição, carreira, torneio, boas-vindas, obrigado por jogar. Começou a primeira vez, confira alguns modos e menus do tênis. Vamos mostrar a loja de cartas. Tá, exibição, ok, continuar. A primeira coisa que eu vou mostrar é a loja. Você pode comprar pacote para aumentar. Ah, tá bom que eu vou comprar. Ah, tá, eu ganho dinheiro do jogo. Você pode usar moedas para comprar pacotes de cartas. Elas são ganhas em quase tudo que você fizer nesse jogo. Eu tenho que tirar esse áudio aqui, senão eu vou tomar flag. pular animação. Continuar. Tá, esse aqui ele só tá dizendo aquilo que eu recebi. Troca com L1 e R1. um jogo. Esse é o menu de carreira. No modo carreira conta com torneios, partidas amistosas. Vamos mostrar um pouco do que está incluído. Essas são as abas de carreira. Tá, isso aí eu vou vendo com o tempo. Eu tenho que tirar muito rápido. Ele não vai deixar... Ah tá, seleção carreira e torneio, né? Vamos para opções que eu tenho que tirar esse áudio aqui. Áudio, volume geral, som ambiente, voz do árbitro, sons da torcida, voz do juiz, volume da música... Ok, agora agora não vou tomar flag. Grunidos por esforço, sons da quadra, sons do menu... Ok, volta. Controle idioma, créditos... Deixa eu dar uma olhada aqui. O L2 é de dentro para fora, o R2 corre, o R1 é a deixadinha e mais quadrado. R1 é mais quadrado e deixadinha. O do meio é desafiar a decisão do juiz, o L é movimentação, triângulo saca e bate por baixo. O círculo é topspin, o X é o golpe sem efeito e o quadrado é o slice. O idioma já está em português, ótimo. Exportar dados, não. Perfil do usuário. Dá para eu mudar meu perfil? Não tem tutorial, não, né? Perfil do usuário. Ah tá, esse aqui são as estatísticas. Minhas cartas, meu jogador, academia de tênis, online, torneio, carreira, exibição. Joga uma partida rápida offline. Vamos lá, individual. Vamos jogar nossa primeira partida rápida offline. Eu posso escolher? Como assim eu tô no meio? Ah, eu posso escolher o Rafael Nadal, que é da Espanha, ou Roger Federer, que é da Suécia? Suíça? Sei lá. Vamos com o Rafael Nadal, então. Ah tá, eu posso escolher esses três aqui, o Roger Federer. Ah, ele contra ele mesmo? Não, né? Tá, vai jogador. Ok. Eu já selecionei, amigo. Tem nenhum brasileiro nisso aqui, não? Deixa eu dar uma olhada. Tem muito americano, argentino, japonês, outro americano. Opa! Ah, eu posso... Não, então peraí. Destrava aqui. Eu posso ser o Gustavo Kirten. O jogador está incluído no pacote da L.C. Legends. Você precisa comprar... Ah, tá. Eu entendi, jogo. Então vou jogar contra o Gustavo Kirten. Ah, não posso. Então vai Roger Federer mesmo. Conolulu Arena, Estados Unidos. Superfície, piso duro, clima temperado, horário dia. Ok, eu posso selecionar. Ah, tá. Tem outros aqui. Downtown, Canadá. Não, vamos deixar esse daqui mesmo. Por enquanto a gente tá só vendo. Confirmar tipo de superfície, piso duro. Grama. Vamos na grama, né? Grama é mais bonito. Clima. Temperado. Quente e seco. Não, vamos deixar temperado mesmo. Horário dia, ok. 3 sets por partida é o suficiente. É o primeiro que a gente tá jogando. Iniciar a partida. Tênis World Tour 2, hein, galera? Estamos começando a playlist no canal agora. Lembrando que tá de graça pra quem tem PSN no momento que a gente tá jogando. Vamos lá, hein. Rafael Nadal vs Roger Federer. Os dois são super cotados, né? Iniciar. Eu sei que o X é o que eu tenho que usar por enquanto. Ah, tá. Eu tinha que esperar a bolinha chegar no negócio lá. Ah, joguei pra fora. Que legal. É meio chatinho de fazer, mas tudo bem. Agora é ele que vai sacar? Não, sou eu. Ah, caramba. Não dava nem se eu corresse. Ah, é. O R2 corre, né? Olha o juiz ali. A juíza. Achei que era um menino. Vamos botar ele pra correr também. Ah, não. É porque eu tenho que correr pra um lado e puxar pro outro depois que eu dou o saque. Nossa, mas tô levando uma surra aqui. É, não teve tutorial, né? Ah, por que que eu fui pra frente, velho? Tá rindo do que, seu palhaço? Você deu sorte. É porque eu sou iniciante, né? Ah, tem que fazer o modo carreira, né? Vou começar de baixo, jogar contra a galera do meu nível. Fazer uns treinos. Na vida real ele pegava, né? Mas... Vamos lá, vamos lá. Pode sacar aí, o vagabundo. Ah, velho. Qual é, bicho? Qual é desse cara? Ih, eu ganhei um cartão? Um cartão não, é carta, né? Tá, não preciso ficar vendo reprise do que eu errei, não. Bora logo. Ah, velho. Qual é, bicho? Bugou. A culpa é do controle. Não quero ver nada disso. Bora. Tem meio que adivinhar, né? O local. Ah, velho. O cara sabe as mães, eu não sei. Bora, saca logo, seu vagabundo. Ah, deixei com quadrada aqui. Ah, ele nem foi atrás, velho. Mano, você tá rindo do que, velho? Você tá jogando contra um iniciante. É claro que você vai ganhar. Ah, sou eu? O primeiro saque... Ai, velho. Oh, como é que ele adivinhou, né, velho? Que eu fui pro lado de lá. É, por enquanto eu tô dando saque seguro. Ah, foi fora essa aí, hein, juiz. Ô, juiz. O juiz tá ficando cego. Ah, eu tenho que jogar na mãozinha dele, hein? Ai, ai, ai. Ué, por que que foi falta agora? Porque foi rápido demais. Ah, não. Eu fiz ponto. Ou não. Fiz nada. Vai, bicho. Pula. Se bem que eu só tô apertando o X, né? Eu sei que eu apertei uma vez o quadrado, o círculo eu não lembro. Tem que fazer o tutorial. Esse daí foi só pra gente ver como é que é mesmo. Ó, tá um set pra ele. E isso? Não precisa nem fazer nada não. Ver destaque? Ah, não. Isso aí é só pra ver replay. Tarde demais. Perfeito. Pô, foi em cima da linha, hein? Dessa vez eu vi, hein? O juiz foi comprado. Bora, amigo. Ah, um ex? É de brincadeira. 207 km por hora. Moleza de pegar. Vamos lá. Tá só um set pra ele. Dá pra recuperar, né? Danada. Aí. Eu esqueço de apertar o R2 pra ele correr. E o cara tá ganhando altos cartões lá nas minhas custas. Eu esqueço, velho. É o R2 pra ele correr. Se bem que eu não testei se ele se move muito bem na quadra ou não. Com o R2. Ah, ele se move muito bem, só que ele não pega a bola. Você tem que soltar o R2 pra ele poder pegar. A gente vai pegando do jeito, né? Senta, mamona. Velho, o que que esse cara tá fazendo, bicho? Tá esperando ajuda aí, é o quê? Ah, velho, eu corri. Só que eu tenho que soltar o R2 pra ele bater. Aí não é justo, né? Vamos lá. Eu quero chegar em Roland Garros. Pra fora. Não foi? Sei lá. Eu não entendo de tênis, não. Eu só quero jogar. Vamos ver se é divertido, né? Se eu ficar perdendo o tempo todo, não vai ser muito divertido, não. Ah, eu soltei o R2 agora, velho, pra ele bater. Tá indo do que, seu palhaço? O jogo tá te ajudando? Eu vou melhorar na carreira. É, não teve jeito não. Esse daí realmente foi muito rápido e muito longe. Match point! Aí! Ô amigo, pula velho! Cadê ele? Troféu Rede de Benefícios. Troféu Rede de Benefícios.